Pô, o que é isso? Tá nu? Aí eu falei, não, eu fiquei de cueca e tal. Aí o cara voltou e falou, não, não, é a roupa toda. Eu falei, putz, já fiquei meio constrangido, né? Se era desagradável pra você, imagina pro japonês. Para, porra. Aí fiquei, tirei a cueca, deitei na maca, parecia aquele cadáver de foco esticado em cima da maca. Aí, pô, tal veio o japonês, baixou a luz, colocou aquele incenso e botou uma toalhinha em cima da minha bunda. Peraí, 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 peraí. Aí... Era sua bunda? Toalhinha. Estendeu uma bandeira, um paraqueles em cima da minha bunda. Enfim, para, porra. Aí começou a fazer a massagem. Aí solta a escápula daqui, putz, a escápula pra lá, tal, não sei o que. Em determinado momento, ele tirou a toalha. Novas, hein, Dier? Aí... Whisky, hein? Não, pegou whisky, não. Mentira, isso é sacanagem. Aí, o cara pegou o gel e... Muito gel, Jô, muito gel. Na bunda? Na bunda, na bunda. Acabou o gel. Acabou o gel. Aí... Mas era muito gel, muito gel. Aí, porra... Aí eu vou te dar uma imagem, assim. Aqui tá uma banda da bunda, né? E aqui... Tá outra banda da bunda. A minha banda da bunda aqui, a outra banda da bunda... E o... Enfim, pá, ali. Aí o cara pegava uma banda e... Até aí tudo bem. Só que determinado momento, ele... Na trave! Na trave! Na trave! Na trave! Na trave! Eu vou balar, barradão, Jô... Opa! Travou! Não, travou nada. Aí... Mas isso fazia parte da massagem ou ele ficou apaixonado? Aí é que... Não, diz que é uma técnica oriental, não sei de onde. Porque na hora que eu travei, que eu fiquei assustado, ele virou pra mim e falou assim... Isso que ele sacou que eu fiquei bolado, ele falou... Senhor, fica tranquilo, isso aqui é uma técnica oriental, eu vou massagear seus chakras. Falei, meu amigo, isso aí nunca se chamou chakras. Aí o cara toca de massagear e tal, depois disso tudo falou... Ó, pode virar de frente aí. De frente? Virei de frente. Aí toalhinha. Aí troca a toalha. Aí, Jô, o cara massageava a virilha... Vai, massageava braço, tudo. Pra mim, a massagem eu tive pro inferno há muito tempo. Não tava mais todo tenso de novo. Aí o cara chegava na virilha, assim, na virilha. Aí ele ia massagear a virilha e posava a mão em cima, numa tranquilidade. Eu assim, meu Deus. Aí eu pegava, ia pra outra virilha, jogava pro lado. Peraí, como é que é? Jogava pro lado? Não. Assim, não. Jogava. Enfim, Jô, aí foi isso. Pô, fiquei bolado. O cara ali foi lá, justamente na terra de ninguém pra mexer. De ninguém, não. Hoje é do japonês. É isso, Jô. Mas que maravilha. O japonês nunca mais me ligou. O japonês sumiu, não me liga agora. Olha só. Não vai dar pra gente mostrar o site do Zussa. Aliás, estão fazendo sinal ali que foi desativado. Pô, foi você que acabou com esse site. Não, foi você. Foi eu. Competição. Mas vamos falar um pouquinho da mala. Quando você foi comprar uma mala, quem foi? Ah, foi eu. Ah, é mais uma mancada. As coisas acontecem sempre com o Leandro. Sempre com o Leandro. Com você é só coisa de viado. Com ele, todo o resto. Não, sabe o que acontece? Porque ele é o rei da mancada. Eu sou o rei de cara de puxar assunto. Entra em elevador, conversa com o taxi. Eu adoro puxar um assunto, conversar. E aí eu fui, tava no centro do Rio, tinha até encontrado com ele. Depois tava indo embora. E eu ia viajar pra Espanha. Aí fui numa loja comprar uma mala. Tô olhando ali no centro do Rio uma mala e tal. Deixa eu fazer o cara. Vou fazer o cara. Ah. Aí tô olhando umas malas de couro, assim. E aí chega um vendedor do meu lado. Senhor. Oi. Se o senhor quiser uma outra mala... Não, senhor. Pode falar em português. Eu sou brasileiro. Não, eu tive um derrame. Porra, por que eu falei isso, entendeu? Por que eu falei? Bom. Leandro Assum e Márcio Smelen. Nós na fita. Quatro anos... Em cartaz. Em cartaz. Em outubro vão estar de quatro a sete em Natal. Vinte e vinte e um em Taubaté. Vinte e seis a vinte e oito em Maceió. Em novembro... Tem alguém de Maceió lá que fala... Aí. Ah, é. É a Miss Maceió que tá aí também. Em novembro, de um a quatro em Belém. De oito a vinte e cinco em Niterói. E um e dois de dezembro no Canecão. Dias oito e nove de dezembro em Campos. No Canecão, no Rio de Janeiro. E ano que vem aqui. E ano que vem em São Paulo. A partir de onze de janeiro, estaremos no Teatro das Artes, ali no Shopping Dourado. Parabéns. Obrigado pela presença. Bravo. Duas caras. Segunda.